Avenida Barão do Rio Branco, Centro Comercial de Castanhal. No lugar dos trilhos da antiga estação da Maria Fumaça que deu origem à cidade, o canteiro planejado, reflexo do desenvolvimento. Ao entorno da avenida, o primeiro prédio vertical construído no município, edifício Costa e Silva, com 40 anos de história. O complexo da Ciasa, criado na década de 80, dispõe de feira livre e mercado de carne e peixe. Hoje, recentemente a paisagem mudou com a construção do shopping popular. Aqui encontramos o maior shopping center a céu aberto do Nordeste Paraense. São mais de 200 lojas que oferecem todos os tipos de produtos e serviços. O Palácio Maximino Porpino da Silva também está localizado no centro comercial. O prédio da prefeitura, construído no início do século XX, preserva a arquitetura da época. Ao lado do Poder Municipal, a Praça da Matriz, com a Igreja de São José Padroeiro de Castanhal. O local possui uma coxa acústica e espaço para eventos culturais. Na Praça, temos ainda a Escola Estadual Cônego Leitão, a mais antiga do município. Um prédio que preserva a história da cidade. E ao longo da Avenida Barão do Rio Branco, várias agências bancárias, que oferecem um centro financeiro importante para vários municípios da região, que encontram em Castanhal um comércio forte que não para de crescer. Atualidade Barão do Rio Branco